A reforma tributária tem um problema que é tratada muito no atacado. Quando você pega um problema e pega ele pelo que ele tem de mais agregado, você junta todas as oposições e todos os grupos que vão perder se alinham contra essa reforma muito ampla. O que a gente precisa fazer é procurar, é localizar os espaços de oportunidade para poder construir acordos, construir forças para fazer as mudanças no sentido que o Brasil precisa. Que seriam as mudanças de uma maior simplicidade, de uma maior equidade. O Brasil, a tributação cobra mais recursos dos pobres do que dos ricos, isso é absurdo. E também uma preocupação federativa. Há muito desequilíbrio entre os estados e municípios, entre as regiões do país. E como as políticas sociais, as políticas públicas em geral, precisam dos recursos tributários, a gente precisa organizar melhor isso. Então, em termos de equidade e progressividade, em termos de federação, e para poder permitir um crescimento econômico, um desenvolvimento mais equilibrado. E aí E aí E aí E aí E aí E aí